Suas oquijas em viagem levam consigo um pedaço de alegria Na caixa que porte Nossa dedicação é a sua garantia Ao vencer delas sabemos que as acolherá com carinho e zelo Em seu orquidário serão parte de um cenário belo e singelo Em seu orquidário serão parte de um cenário Em seu orquidário serão parte de um cenário